É por essa bandeira que eu luto, não é uma bandeira vermelha de um partido corrupto comunista É por esta bandeira, verde e amarela, pela qual eu e mais todos esses aqui Não existe nenhum vagabundo, todo mundo aqui é pai de família Todo mundo aqui está na estrada para sustentar sua família É por esta bandeira que nós lutamos E é por esta bandeira que nós estamos lutando com o exército Que o exército tenha vergonha na cara de vir defender esta bandeira O exército está aí para defender esta bandeira, para tirar esses vagabundos do poder Está aqui, se o exército for de macho, vem cá Defenda esta bandeira